Chama ele Chama Vem aqui pra tu ver Eu chamar Aí Aí Para ver a cabecinha dele Hã? Para ver a cabecinha do meu Para ver a cabecinha dele Chame ele aí Como é o nome dele? Cachorro É negão Chama É negão Olha aí como ele vem Chama tu ele Chama Falece ele ficar quietinho Hã? Ele ficar Palace quietinho E é? É Tu brinca com ele? Brinco Ai Papai A cabecinha dele Palace quietinho Tô vendo Tô vendo Vem cá negão Hã? 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 Tô vendo Hã? sandalha pai é cuidado pai ele cai não eu tô mandando pai eu tô mandando pai pra segurar pra ele cair ele não cai não tá a pala deus aí o peto pai a pala deus aí ele não fica mais ele não fica aí ui